Olá amigos, eu sou o Rogério Bettin, sejam bem-vindos à nova temporada 2024 aqui no meu canal. E hoje quero apresentar a vocês a empresa I9 Club, uma empresa de investimentos cujo presidente, dono ou CEO é o Sr. Kennedy Lessa. E aí gente, essa empresa aí, será que é uma empresa séria, uma empresa boa, dá pra confiar ou não? É uma empresa que é um golpe, principalmente golpe de pirâmide financeira. O que vocês acham? Você aí que tem dinheiro na I9, pode ficar tranquilo ou não? Já vou adiantar aqui. Não, não pode ficar tranquilo não. Pelas coisas que eu vou mostrar aqui a vocês, tenho denúncias graves contra a I9 Club. Então, tome cuidado, assiste esse vídeo até o final, repasse pra outras pessoas, divulgue nos grupos, principalmente grupos da I9 Club, porque são coisas muito graves, tá? O dinheiro de vocês está em risco, em grave risco, se tem dinheiro seu lá na I9 Club, tá bom? Vou trazer provas contra eles, provas concretas, tá? De que a I9 Club, ó, não dá pra confiar não, tá bom? Vamos lá então? Quem é do meu canal, quem me acompanha, já sabe que aqui nós temos o maior canal que denuncia e derruba golpes de pirâmides financeiras em todo o Brasil. Eu estou há mais de dois anos denunciando e derrubando golpes de pirâmides financeiras e, gente, eu nunca errei, nunca. Todas as empresas, todas as vezes que eu trouxe um vídeo aqui no meu canal e falei, gente, olha, isso é golpe, isso é pirâmide, isso vai cair, não invistam. Todas as vezes, 100% das vezes, era golpe, caiu e, ó, roubou o dinheiro das pessoas. Eu nunca errei, estou invicto aqui no canal. Tanto é que os golpistas têm medo de mim, eu entro em grupo de WhatsApp e eles me expulsam do grupo. Eu começo a seguir eles no Instagram, eles, ó, me bloqueiam no Instagram, fogem de mim. Por quê? Porque eles sabem que eles vão dar o golpe e eu vou divulgar isso no meu canal e eles são golpistas. Então, presta atenção no que eu vou falar, porque se eu trouxe aqui pro canal e falei que é golpe, é golpe. E o final de toda pirâmide financeira, qual que é? Ó, passar a mão no dinheiro das pessoas e sumir. E se você aí tá na Inove Clube e tem dinheiro lá, ainda dá tempo de tirar. Vou falar já já nesse vídeo como que você pode recuperar esse dinheiro sem precisar esperar o Kennedy Lester te devolver ou você ficar sacando lá os pingadinhos, tá bom? Vamos lá então, gente. O que é uma pirâmide financeira? Pirâmide financeira é uma empresa de investimentos que pega dinheiro das pessoas e promete devolver um lucro muito maior do que o sistema financeiro normal, do que os bancos. Então, eles prometem 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 100% ao mês, enquanto o banco devolve 1% ao mês ou menos até, porque tem imposto de renda. Então, toda pirâmide financeira é assim. Alta lucratividade, conta uma historinha lá de onde é que vem o dinheiro e eles não provam, não provam, vou mostrar a vocês, eles não provam que o dinheiro vem de onde eles falam que vem, tá? Mas eles pagam as pessoas por um tempo, só por um tempo. E todo mundo fica feliz da vida. Ah, tá pagando, tá rendendo, vida longa a Inove Clube, vida longa lá o CEO. É assim, é sempre assim, tá? Mas, mas, primeiro indício de golpe. Qual que é o primeiro indício para detectar um golpe? Fugir do Betim. É, isso mesmo. Se fugir de mim, eu que sou o maior investigador e denunciante de pirâmide financeira do Brasil, aqui, a gente tem o maior canal do Brasil nesse ramo, eu que denuncio esses golpes, se eu chego e eles fogem de mim, aí pronto, já se entregam, né? Não dá. Então, primeiro indício de golpe, fugir do Betim. Se fugir do Betim, tem coisa ruim. Vamos ver se a Inove Clube fez isso? Vejam só. Olha só, amigos, esse print aqui do meu Instagram que eu tirei, olha só aqui o meu perfil, meu Instagram, minha foto, seguindo a Inove Clube, tá? Isso foi quando? Sábado agora, dia 20 de abril, às 11 horas da manhã, 11 horas e 2 minutos. Então, eu comecei a seguir o Instagram oficial da Inove Clube e tirei um print que eu estava seguindo, né? E também fiz a mesma coisa com o CEO da Inove Clube, Kennedy Lessa. Veja que aparece aqui, ó, no perfil da Inove Clube, aparece o CEO, esse é o Instagram dele, Kennedy Lessa. Daí eu fui lá e cliquei e comecei a seguir ele. Logo depois também, ó, 11 horas e 3 minutos, sábado 20 de abril. Aí, sabe o que aconteceu? Minutos depois, aconteceu isso daqui, ó, olha só, no mesmo sábado, 11 horas e 18 minutos, o que aconteceu? Não posso mais ver a página de quem? Do senhor Kennedy Lessa. É, o cara me bloqueou no Instagram, tá aqui, ó, o meu perfil, tá vendo aqui, ó, fui bloqueado pelo Kennedy Lessa. Então, durou 15 minutos, olha só, eu comecei a seguir ele 11 e 3 minutos depois, 15 minutos depois, eu já estava bloqueado por ele, minutos depois. Mesma coisa ele fez com o Instagram oficial da Inove Clube, aqui, ó, também me bloqueou, tá? Não posso, não sou, sou persona não grata lá no meio da Inove Clube. E aí, gente, viram só? O senhor Kennedy Lessa, o laranja, o testa de ferro, né, aquele que no papel é o dono da Inove Clube, fugiu de mim. Eu cheguei, comecei a seguir ele e ele, ó, me pôs pra correr, corta, corta, fecha a porta, não deixa entrar aqui, o Betinho é bem-vindo. Por que será, hein? Senhor Kennedy Lessa, por que que você me bloqueou? Você nunca falou comigo? Não te conheço, nunca conversamos, nunca, sabe, nunca falei nada da sua empresa, simplesmente comecei a seguir você e a sua empresa e você, ó, saiu correndo, me colocou pra fora. Então, a meu ver, esse é o primeiro indício de golpe. Então, golpe confirmado com sucesso. A meu ver, tá? Isso mostra que a Inove Clube não é de confiança. Então, quem foge de investigador é porque, ó, tem culpa no cartório. E vamos lá, vou mostrar pra vocês, então, a culpa da Inove Clube que tem de errado nessa pirâmide financeira. Olha só, esse aqui é o plano de negócios da Inove Clube. Vamos passar rapidamente pra vocês verem o que que eles propõem e aonde tem os erros. E eu achei mais erros, erros graves, tá? Contra a Inove Clube. Não é só fugir do Betinho que é golpe, não. Tem coisas erradas e eu vou mostrar a vocês. Vamos lá. O novo jeito de investir. Ah, tá capaz, né? O novo jeito de investir pra perder dinheiro. Quem somos? Somos uma agência de marketing digital que, através de um conceito inovador, está revolucionando o mercado brasileiro. Uma oportunidade única de investimento seguro e inteligente. Seguro e inteligente? Capaz, né? Isso daqui, gente, eles usam como fachada, como máscara, né? Pra eles se defenderem quando você pergunta assim, ah, mas você não tem CVM, você não tem, não tá legalizada pra ser uma empresa de investimentos. Eles falam, não, a gente é uma empresa de marketing digital. A gente trabalha com marketing digital. Só que no começo diz um novo jeito de investir. Inove Clube é pra investir, tá? Eles contam uma historinha lá de onde vem o dinheiro, mas é só papo furado. Então, eles se defendem dizendo que não precisa de CVM, não precisa de autorização do Banco Central, porque é uma empresa de marketing digital, uma agência de marketing digital. Até aí, eles podem, se eles são uma agência de marketing digital, eles podem trabalhar como marketing digital, mas não podem captar dinheiro das pessoas e devolver lucro com isso. Quem faz isso é empresa de investimento, banco e tem que ter autorização da CVM e do Banco Central. E eles não têm, tá? Aí, ó, sobre o CEO. Esse aqui é o senhor Kennedy Lessa. Conheceu o mercado digital em 2019 e durante viagens que fez pra Europa. E quando ele voltou, ele decidiu criar a empresa, a agência de marketing digital. Interessante que hoje, 2024, ele tem 22 anos. 2019 foi 5 anos atrás. Então, ele tinha 17 anos quando ele se tornou esse garoto prodígio e começou a prosperar no marketing digital? Pode até ser. Nada contra, né? Tem pessoas que prosperam no marketing digital na adolescência. 14, 15, 16 anos. Mas o cara, desde 17 anos, explodiu aí no marketing digital. Como funciona? A InoveClub é uma empresa de gestão de capital que investe em tráfego pago, diversos segmentos lucrativos, como encapsulados, iGame e infoprodutos. Então, eles dizem que eles vendem através de tráfego pago. Eles pegam produtos, anunciam na internet com o tráfego pago, ganham dinheiro com isso. Que produtos são esses? Encapsulados, que são produtos de procedência duvidosa. É, procure aí, pesquisa aí. Encapsulados. Geralmente são pílulas pra emagrecer, pra crescer o cabelo, pra melhorar a juventude, pra ficar com a pele mais bonita. São produtos de procedência duvidosa. Muita gente tem isso como se fosse fraude, golpe. Então, um dos produtos que eles dizem que vendem são produtos de resultado ou eficácia duvidosa. Outro produto que eles dizem que vende aqui, iGaming. Sabe o que é iGaming? São os jogos de azar online. Jogos online. bet da vida. Não vou dizer blaze, mas as bet da... Como a blaze, né? Mas as bet da vida, na hora que você vai lá, faz apostas online pra tentar ganhar. Mas, na verdade, quem perde é você. Só eles que ganham. Só a casa de apostas que ganham. E a i9 diz que fatura dinheiro, ganha muito dinheiro, divulgando as casas de apostas, os jogos online, que as pessoas nem conseguem ganhar, mas eles conseguem ganhar. Quer dizer, é uma coisa absurda. Absurda, né? É difícil de acreditar nisso daí. Quem ganha é só a casa de apostas. Não ganha o apostador, muito menos quem divulga. Como afiliado, a pessoa pode até divulgar se colocar muita gente na casa de apostas. Aí sim. Se você quer ganhar dinheiro com... Não façam isso, tá? Mas pra ganhar dinheiro com casa de apostas, você tem que trazer muita gente pra apostar e as pessoas perdem dinheiro e daí você ganha. Mas me diz aí, quem é que a i9 Clube tá trazendo pras casas de apostas? Você conhece pessoas? Eles estão divulgando casas de apostas? Não, eles não falam, tá? Não conhece. Isso aí é tudo, ó. Só papo furado. Só papo furado. Vocês já vão ver por que é papo furado. Agora eu já vou mostrar provas concretas a vocês contra a i9, tá? E também infoprodutos. Infoprodutos é qualquer tipo de produto vendendo na internet, tá? Livros, cursos, entre outros. Eles dizem que fazem isso, mas não provam. Eu vi live do Kennedy Lessa falando, não, logo nós vamos mostrar os produtos pra vocês. Mas ainda não mostraram, tá? No PDF deles, eles têm aqui, ó, alguns de nossos anúncios. Imagina, jogo do tigrinho, que já tem muita gente presa, influenciador preso. Se o influenciador divulgar jogo do tigrinho é preso, tá? Eu acho. Porque isso aí é fraude só pras pessoas perderem dinheiro. E eles falam que ganham dinheiro divulgando o jogo do tigrinho. Olha só, Tiger aqui, ó, Fortune Tiger, ó, eles divulgam, assim, alguns de nossos anúncios, tá? Outros aqui, infoprodutos, e aqui, essa dona fininha, Bet aqui, ó, Bet Nacional, tá? Então, eles falam, falam que ganham dinheiro divulgando esses produtos, mas eu não acredito, não. Eu acho que é mentira, eu acho que é papo furado. Primeiro, eles não anunciam isso, não divulgam isso, não fazem tráfego pago. Eu acho que é tudo mentira, eu acho que eles não fazem nada disso. Aqui só um print sobre o sucesso do mercado digital. O mercado digital faz muito sucesso, sim, mas com produtos verdadeiros, tá? Olha só, rentabilidade. Aqui é a primeira prova do golpe. 2% ao dia. Gente, 2% ao dia. Não existe empresa no mundo, no mundo, que pague 3, 4%, 4% ao mês. Não existe, de forma sustentável. No máximo, uns 2% ao mês, mas no limite, não é muito, tá? E eles dizem que pagam até 2% ao dia. A média dá, acho que 1, 1 e pouco por cento ao dia, tá? Não existe. Isso é golpe, isso é furada, tá? Não caio nessa. 2% ao dia, isso é golpe. Somente em golpe tem essa rentabilidade, tá? E já vou mostrar a vocês, já já, já vou provar, por que que a Inove Clube não é de confiança. Não é só a minha palavra, não. Não são só essas coisas, tá? Eu fui atrás da Inove Clube. Era pra ter postado esse vídeo no sábado, mas deixei pra hoje porque eu quis me aprofundar mais. Fui atrás e descobri coisas que vocês vão ver que não dá pra confiar na Inove Clube, tá? Aqui, clube de afiliados. O que que é? Afiliados dos produtos que eles dizem que vendem e ganham dinheiro? Não! Afiliado você divulgando a pirâmide, você trazendo mais trouxa pro golpe, tá? Que é isso daqui, ó. Bônus de indicação. Olha só, eles pagam 10% pra cada pessoa que você trouxer pra perder dinheiro na pirâmide e depois mais 8% aqui nos próximos níveis, né? 18% de bônus de indicação. Mesma coisa de bônus residual, tá? 2, 4, 6, 8... Não, 20%. Eu coloquei errado. 10 mais 10, 20. 20% aqui e mais 20% aqui, tá? E aí se você trouxer muita gente, muito dinheiro pra pirâmide, eles vão te dando mais recompensa. Afiliado bronze, eles dizem que vão triplicar o seu capital. Afiliado prata, você ganha 100 reais, por aí vai. Esses bônus aqui, se você trouxer muita gente trouxa, muita gente ignorante ou cega ou gananciosa pra perder dinheiro na pirâmide. Quanto mais, se você trouxer 100 mil reais, ganha um MacBook. Se trouxer 200 mil, ganha iPhone. E até que vem aqui, ganha um BMW. Se trouxer 1 milhão e meio de reais, ganha um carro de quase meio e meio milhão de reais. Duvido. Não vão dar isso aqui pra ninguém. A pirâmide vai cair antes, tá? Vai por mim. Escreva o que eu tô falando. Acho que não vai ter ninguém que vai ganhar uma BMW. Capaz. Quanto mais uma viagem internacional, iPhone, não sei se alguém já ganhou, mas BMW, não vai ter não. A pirâmide, já já vai pro saco. Tá bom? Aqui algumas regras da pirâmide, tá? E aqui, arrisque se eu passe a vida sem saber quão longe poderia ter ido. Na verdade, eles vendem esse sonho, né? Arrisque, sonhe, acredite em você. Ou seja, dá o dinheiro pra gente e sonhe que você vai ganhar, mas você só vai ficar sonhando. Logo, você vai ter um pesadelo, vai acordar e vai ver que teu dinheiro sumiu, tá bom? E agora, pra terminar o vídeo, veja mais um forte indício de por que a InoveClube não é de confiança. Se você tem dinheiro lá ou conhece alguém que tem dinheiro lá, tá? Divulgue esse meu vídeo, divulgue nos grupos da InoveClube. Já vou mostrar como que você pode tirar seu dinheiro sem esperar a pirâmide de devolver ou ficar sacando aos pingadinhos, tá? Mas tire tudo que você tem lá, não coloque ninguém, não coloque mais dinheiro lá porque, olha, isso aí é uma empresa furada. Golpe de pirâmide financeira. Veja só. Olha só, esse aqui é o CNPJ da InoveClube Participações Limitada, a razão social. Esse é o CNPJ. E olha só o porte da empresa, microempresa, ME. Como é que pode uma empresa de investimento que diz que fatura milhões com anúncios, com tráfego, com venda de produtos, mas é uma empresa microempresa. Sabe qual que é o limite de faturamento de uma microempresa? 30 mil por mês. Só. Não pode faturar mais do que 30 mil por mês. Dá 360 mil em um ano. Se ela estourar esses 360 mil, não dá. A receita bloqueia. E por que eles ainda não foram bloqueados? Por que a Inove não alcançou para um porte maior de empresa? Porque, a meu ver, é mais um indício de fraude, de golpe nessa empresa. Está tudo irregular lá. Eles não têm autorização da CVM, para captar investimento das pessoas, nem do Banco Central, e nem como empresa para funcionar. É uma empresa pequenininha, microempresa. Está errado. Pois é. Olha só. Mais irregularidades aqui no CNPJ deles. Atividade principal, agência de publicidade. E as atividades secundárias aqui, todas em relação à publicidade, a trabalhar na internet, mas nenhuma em relação a captar recursos, empresas de investimento. Não tem nada na empresa que diz que eles podem receber investimento das pessoas e depois devolver lucro. Não tem. Está errado. A Inove está totalmente irregular. Mas tem mais. Vai piorar. Olha só. Esse aqui é o endereço da empresa, Avenida Washington Soares, 3663, em Fortaleza, Ceará. A sala aqui, sala 1416, Torre 2, bairro Edson Queiroz. O endereço que a empresa está registrada é nesse endereço aqui, WSTC, Washington Soares Trade Center. Um belo edifício lá em Fortaleza. Esse aqui é o site do condomínio no endereço lá da Inove Center e eu liguei lá e olha só o que eu descobri. Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Rogério. Aí é do edifício Washington Soares Trade Center? Isso. Certo. Eu queria uma informação com vocês se tem uma empresa localizada aí no condomínio do edifício. O endereço de vocês fica na avenida Washington Soares 3663, é isso? Isso. Fortaleza e Ceará, né? Isso. Certo. Você sabe me informar, por favor, se tem aí no condomínio a empresa Inove Clube Participações Limitada? Chefe, deixa eu te pedir uma coisa. Me chama no WhatsApp que eu vou verificar aqui se tem essa empresa, tá? Porque a gente existe, a gente tem aqui um co-work e aí algumas empresas se cadastram no co-work e não diretamente com a gente, entendeu? Essa empresa fica na sala 1416, Torre 2. Você consegue verificar nessa sala se tem essa empresa aí? Consigo verificar, mas eu preciso de um minutinho, tá? Não, tudo bem, eu aguardo. Então você me retorna ou então você me chama no WhatsApp. Posso te retornar daqui uns cinco minutos? Pode ser. O nome do proprietário é Kennedy Alencar Lessa, talvez pode estar no nome dele. Tá. Kennedy Alencar Lessa. Tá, deixa eu. Tá, daqui a pouco eu retorno então. Tá, ok. Valeu, obrigado. De nada. Tchau. Oi? Como é o seu nome mesmo? Tiago. Tiago, né? Foi com você que eu falei agora há pouco, né? Foi, exatamente. Deixa eu lhe passar. Tá. Eu repassei as informações que o senhor me deu para a pessoa responsável lá do call work, tá? Que essa numeração dessa sala é um call work. Funcionam várias empresas lá. Tá. Certo? E aí estou esperando o retorno dela. Assim que ela me retornar, por isso que eu lhe pedi para que o senhor me chamasse no WhatsApp, que aí ficaria mais fácil eu acessar a sua conversa. Mas assim que ela me passar, eu retorno para o senhor. Certo? Certo. Então, Tiago, na sala 1416, Torre 2, lá é um call work? Isso, é um call work. Funcionam algumas empresas lá, certo? Certo. Como é o nome do call work? Seven call work. Seven, set em inglês, né? Seven call work. Seven call work. Alô? Oi? Aqui é Rogério. Quem está falando? Swellen. Swellen. Aí é do Seven call work em Fortaleza? Sim. Ah, tá. Eu estava tentando ligar aí para vocês, mas eu estava com o número errado, agora deu certo. Eu queria uma informação, por gentileza. O endereço de vocês aí é na Avenida Washington Soares, 3663, Fortaleza? Sim, isso. E qual que é a sala de vocês aí no prédio? É na Torre 2, Sala 1515. E a Sala 1416 é de vocês também? É onde fica situado o nosso endereço fiscal. Ah, tá. Então, esse Sala 1416, Torre 2, também é o endereço aí do call work? Sim. Tá. Então, vocês são grandes aí, pega bastante espaço no prédio, né? Dois andares. Sim, nós temos dois andares. Certo. Todas as salas. Ah, legal. Então, por gentileza, eu queria uma informação, Sueli, se tem uma empresa aí no call work de vocês com o nome I9 Clube Participações Limitada, você poderia me falar, por favor? Eu já repassei essa informação para a administração do prédio pelo CNPJ, que foi enviada, a gente não tem. A gente tem outra I9 aqui. Ah, sim. É I9 Negócios Imobiliários. Tá. Não tem essa empresa com esse nome, não. Tá. Então, a empresa que tem aí no call work é I9 Negócios Imobiliários, certo? Isso. Você pode repetir o CNPJ, por favor? Posso, sim. É o 433. Tá. 428. Certo. 916. Tá. 1.000 contra 50. 1.000 contra 50. Essa, ela está cadastrada aí no call work de vocês. Então, só para confirmar, Sueli, a empresa I9 Clube Participações Limitada não existe aí no call work de vocês, né? Não. Tá. E também o CNPJ 36152 282 000190. Também não existe essa empresa cadastrada aí no call work. não, não. Tá. Olá, me chamo Lia, atendente virtual da I9 Imóveis. Como posso te ajudar? Se você quer comprar ou alugar o melhor lar de sua vida, digite um. quer falar? Se você quiser ajudar em suas dúvidas sobre locação, vendas, I9 Imóveis, bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é Rogério Betim. Quem está falando? Clô. Clô. eu queria uma informação por gentileza. A empresa de vocês é I9 Negócios Imobiliários? Isso. Ah, tá. É porque eu tenho uma... Quais são os negócios que você tem dúvida? Então, não, é o que eu tenho. Eu queria uma informação. Vocês, por acaso, conhecem a empresa I9 Clube Participações Limitada? Não. Não? Aí é só a empresa imobiliária, né? Do ramo imobiliário. Compra e locação de imóveis. Isso. 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 Certo. Somente imóveis. Somente imóveis. Essa I9 Clube Participações Limitada, vocês não conhecem essa empresa? Não, não. Desconheço. Certo. E, por favor, só para a última informação. Por acaso, você conhece alguém com o nome... Deixa eu ver aqui. Kennedy Alencar Lessa? Como? Kennedy Alencar Lessa? Não. Não tem nem com esse nome na empresa. Certo. Tá bom. Era só para confirmar mesmo que os nomes das empresas são muito parecidos. Eu achei que podia ter alguma coisa a ver, mas não tem, então. Não, não. Não tem nenhuma ligação, não. Certo. Tá bom. Muito obrigado. Tá bom. Por nada. Bom dia. Bom dia. Alô, Ravera? Oi, Tiago. Boa tarde. Opa, boa tarde. Peraí. Pronto. Mais que confirmado. Com as duas... as recepções das duas torres, tá? E qual é... qual é o outro? Não tem... essa empresa aqui, tá? Peraí. tá meio ruim o teu áudio. Tô te dizendo que eu confirmei qual é a recepção das duas torres e qual é o co-work. não tem essa empresa aqui. Então, o senhor conseguiu confirmar com as duas torres e também com o co-work. Não existe empresa com o nome I9 Clube Participações Limitada. Com as duas torres não tem. Então, tá bom. Com as duas torres não tem. Tá. Eu só queria confirmar isso mesmo, porque às vezes podia ser uma outra sala diferente, né? Mas, como o senhor confirmou, no prédio todo não tem nome... não tem essa empresa, né? I9 Clube Participações Limitada. Então, era só isso que eu queria confirmar. Tá, gente. Tá bom. Muito obrigado, então, Thiago. Valeu. De nada. Tchau, um abraço. E aí, amigos, o que vocês acharam disso? Deu pra entender agora por que o senhor Kennedy Lessa fugiu de mim, me bloqueou assim que eu comecei a seguir ele no Instagram, sem eu nunca ter conversado com ele, nunca falei nada da empresa dele, só de eu chegar perto dele, da empresa dele. Eu que denuncio golpes de pirâmide financeira, ele me bloqueou, saiu correndo, porque a empresa dele, a meu ver, é uma pirâmide financeira. Então, ele sabia que ia aparecer no meu canal e resolveu me bloquear. Fugiu. Então, tá mais do que provado, tá? Que essa empresa, ó, não é de confiança, eles vão dar um golpe a qualquer momento, a qualquer momento, tá? Vocês viram aí, o endereço da empresa no CNPJ não existe, não existe. A empresa não existe. Tem até um endereço, mas lá no prédio, nesse endereço é um co-work, o co-work não tem nada de I9, tá? E a I9 que tem lá é I9 Imobiliária. Não de I, a I9 do Kennedy Lessa, na pirâmide, é I e o número 9. I de informação, imagina, é o número 9. A I9 que tem lá no co-work é de I9 Negócio Imobiliário, de inovações. Não é de informação, é I9 inovações. Então, ainda que tivesse lá a empresa I9 participações, né? A do Kennedy Lessa. Lá no co-work, onde já se viu uma empresa multimilionária, o cara descobriu como ganhar milhões na internet. Então, a empresa pequenininha, microempresa, no co-work, não faz sentido, né? Mas nem tem no co-work, a empresa não existe, a empresa não existe, tá bom? Mas eu tô dizendo assim, que ainda que fosse uma empresa bem estruturada, com escritório bacana, tudo certinho, como a Plimbet, por exemplo, que deu o golpe, né? E ó, levou o dinheiro da galera. Ainda que fosse uma empresa bem estruturada, ainda era uma pirâmide financeira. Então, existem pirâmides financeiras bem estruturadas e existe pirâmide bagunçada, Mal estruturada. É o caso da I9, uma pirâmide mal estruturada, tá? Eu descobri, também, o ano passado, uma empresa semelhante à I9, que o endereço não existia, eles não existiam no endereço deles, que era a Starbets, do CEO lá, César Imperador. Postei aqui no meu canal e depois, qual foi o final da Starbets? Deu o golpe, roubou o dinheiro de muita gente, tá? E a I9 também vai fazer a mesma coisa, sinto muito. A meu ver, na minha opinião, eu acho que a I9 vai fazer isso, mais cedo, mais tarde, daqui a pouco, porque os próximos dias, próximas semanas, ó, vai pegar o dinheiro, dinheiro de quem tá lá, tem dinheiro na I9, tá bom? Então, se você aí tem dinheiro na I9, ou conhece alguém, não coloque dinheiro mais lá, não coloque mais ninguém lá, tá? Saia o quanto antes, tá? Ah, Rogério, mas eles não vão me dar o dinheiro agora, né? Se eu pedir, não vão me dar, tem que esperar. Então, faz isso, ó, faça Medi. Dá um Google aí, ó, MediPix. O que que é Medi? É você solicitar o seu banco, falar, olha, caí num golpe, acabei mandando o PIX pra uma pirâmide financeira, quero fazer Medi, que é mecanismo especial de devolução do PIX, aí o banco pode te dar o dinheiro de volta, porque a pirâmide ainda tá em andamento, tá entrando dinheiro aqui, vocês, os primeiros que fizerem Medi, podem conseguir o dinheiro de volta. Então, quem tá aí na I9, avisem, espalhem isso nos grupos, façam Medi, peçam o dinheiro de volta, o quanto antes, antes que eles derrubem a pirâmide e caem fora, tá bom? Gente, tem mais coisas que eu quero trazer sobre a I9, mas deixa pros próximos vídeos, tá? Por hoje, é isso que eu queria mostrar a vocês, inscreva-se aqui no canal, tá? Porque eu vou trazer mais vídeos sobre a I9, e assim que a pirâmide cair, eu aviso também, vocês vão ficar sabendo de tudo que vai tá acontecendo lá, tá bom? E, logo, também eu trago novas pirâmides aqui, novos vídeos de outras pirâmides sem andamento, tem mais, tem mais, não é só a I9, não, tá bom? Valeu, gente, obrigado aí por terem assistido, deixa o like aqui e se inscreva no canal, tá bom? A gente se vê, então, no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau, um abraço.